Não perdi o controle, não morri de velhice Sou eterno, o tempo pra mim é como se ele não existisse Ninguém me confia em ti, sou mistério na terra Eu sou um cafeteiro, mas ao mesmo tempo eu sou grande na guerra Aí quando começa, indetermina o fim Chamo cada estrela e ela me ouve e vem até a mim Eu nunca mudei, hoje não sei do Deus Mudei meu colando, em tudo eu mando, pois tudo é meu O controle ainda é meu, seu problema ainda é meu O poder ainda é o meu, o querer ainda é o meu O tempo será o meu, o projeto ainda é meu Seu futuro a mim pertence, pois que já está lá sou eu Sou eu que faz acontecer, que mostro pra um inimigo Que você tem dor e que o seu todo não brinque em servismo Eu sou tua proteção, que te prove e te aprova Eu sou que não dá um canto, é quem lhe faça que fecha a tampa Quem manda na terra ainda sou eu Se eles não sabem, agora vão saber Do que soltam mais para a guerra vencer Eu paro a terra, eu ouço passarela no meio do ar Eu do ar, guardo uma dança, desfazos de manhã pra você passar E dentro do fogo, na frente do fogo, que nunca passeio, pra lá e pra cá Eu passo do mar, uma grande calçada, só pra que eu possa poder batar Eu passo do grito, virar terremoto, muralhas de canto, tem que virar o som Tiro do fogo, na do calabouço, passo do Bernardo, uma grande nação Faço o que quero, do jeito que quero, na hora que quero, faço tudo é meu De me conhecer, como assim devo ser, muito prazer, meu nome é Deus O controle ainda é meu, seu problema ainda é meu O querer ainda é o meu, o poder ainda é o meu O tempo será o meu, o projeto ainda é meu Seu futuro é diferente, pois quem já está lá sou eu Sou eu que faço acontecer, que mostro pra o inimigo Que você tem dor e que o teu dono não fique em serviço Eu sou tua proteção, quem te prova e te aprova Eu sou quem arranca o câncer, quem lhe passa e me fecha a bala Aqui é, ai vocês sabem quem sou eu Quem manda na tela, ainda sou eu Se eles não sabem, agora vão saber Do que estou capaz para a terra vencer Eu paro a terra, eu entro na terra, eu faço passarela no meio do mar Eu vou lá, eu copo rodança, disfarça de banho, eu não vou te matar Eu entro no fogo, na frente do povo, e ainda passeio pra lá e pra trás Eu passo do mar, uma grande calçada, só pra que eu possa poder andar Eu faço um grito, vira-me e mostro, mulher que pode ser liberação Tiro do povo, na tua calabouca, sou sugobernador, uma grande nação Só tudo que quero, desde que quero, não Só tudo que quero, só tudo é meu Quero me conhecer, como assim, quero ser Muito prazer, meu nome é Deus Meu nome é Deus Agradeço a humildade, no nome de Jesus